Música Voltamos com o programa Papo Aberto. Você busca autoconhecimento e espiritualidade cristã? Com esse objetivo, é possível resgatar a paz interior. Ela é psicóloga, escritora e a idealizadora do projeto Oficinas de Emoções. Seja bem-vinda, doutora Maria Salete de Assis, a esse bloco do nosso programa. É um prazer recebê-la aqui para nos falar um pouco sobre essa experiência que são as Oficinas de Emoções. Prazer é todo meu, Márcio, estar aqui. Você é de onde, Maria Salete? Eu sou de Recife. De Recife? Agora já estou em São Paulo há 30 anos. Há 30 anos. Então, quem nasce em Recife é Recifense? Recifense. É Recifense, meio paulistana. E meus pais moram em Gravatar, muito próximos da Canção Nova de lá. Pelo menos uma vez por ano eu vou a Gravatar, lá na Canção Nova. E eles, todas as tardes, frequentam a missa lá da Canção Nova. Como é que se chamam? Meus pais, Carlos Alberto e Maria Lúcia. Então, seu Carlos Alberto, dona Maria Lúcia, olha, um beijo para vocês. Se Deus quiser, ano que vem nos encontramos aí em Gravatar. Quero vê-los lá, viu? Comer uma tapioca com eles. Ah, muito bem. Já está combinado, já. Está marcada a nossa tapioca. Maria Salete, o que são as oficinas de emoções? Então, oficina de carro conserta carro. Oficina de costura conserta roupa. E oficina de emoções tem a proposta de melhorar, organizar as suas emoções. Então, essa é a proposta das oficinas de emoções. É um projeto, um projeto desenvolvido pela Associação Casa de Maria, Embaixadora da Paz, que é uma instituição sem fins lucrativos, cujo objetivo é contribuir para a paz, através de palestras, seminários, atendimentos individuais e projetos, como é o maior projeto da casa, oficina de emoções. Uma emoção, ela pode se estragar? Uma emoção se estragar? É. Bem, vamos então ao conceito do que é emoção, né? Verdade. Emoção vem do latim, significa emoveri, né? Emoveri significa movimentação. Então, a emoção você não invoca, ela vem a hora que ela quer, do jeito que ela quer. Às vezes nem quer, nem está esperando, mas ela aparece ali. A emoção é visceral, vem das entranhas, né? Então, as emoções básicas são amor, raiva, alegria, tristeza e medo. Essas são as emoções básicas que todo ser humano sente. E não só os seres humanos, os mamíferos, de um modo geral, também sentem. Um cachorrinho, quando ele está contente, vê o dono, balança o rabinho, né? Então, a gente já sabe. Ou quando ele está com medo, ele coloca o rabinho entre as pernas, né? Então, a emoção para se estragar, ela é genuína, né? Agora, junto desta emoção, nós como somos humanos, temos o raciocínio. E tem uma coisinha chamada pensamento. Aí é que eu acho que entra a sua pergunta. Se o pensamento que é desenvolvido junto com aquela emoção é um pensamento bom, é um pensamento positivo, então essa emoção vai ser uma emoção produtiva, não é? Útil, mas, entretanto, o outro lado também é verdadeiro. Se o pensamento é negativo, puxa vida! Ele compromete a emoção. Compromete a emoção. Então, quando a gente vai tratar de uma emoção, a gente está tratando desses pensamentos. É, exatamente. Emoção mais pensamento é igual a sentimento. Às vezes, a pessoa confunde. Então, há uma diferença entre emoções e sentimentos. É. Emoção vem das vísceras. Você sente, mas automaticamente você pensa alguma coisa. E essa junção de emoção mais pensamento... Te dá um sentimento. Te dá um sentimento. Por isso que no Grupo Oficina de Emoções, nós falamos que a proposta é tratar a sua maneira de pensar. É o seu pensamento. Porque, dependendo do seu temperamento, você é uma pessoa mais extrovertida, menos extrovertida, mais alegre, não é? Mas isso é genuíno em você. Entretanto, o que pode ser mudado é a sua maneira de pensar. Mudou a maneira de pensar, você muda a maneira de pensar. E isso é uma coisa simples ou é uma coisa complicada? Mudar a maneira de pensar. É uma coisa simples, mas não é fácil. Às vezes, a gente confunde também, não é? A facilidade, não é? Com a simplicidade. São duas coisas diferentes. É simples porque eu acho que o nosso telespectador, ele entendeu. É uma equação matemática. É compreensível. É claro. Mas na hora de fazer... É difícil. Por quê? Porque nós criamos hábitos. Nós nos habituamos a reclamar. Nós nos habituamos a sermos pessoas tristes, a desenvolver um sentimento de autopiedade, a termos sentimento de inferioridade. Então, tudo é uma questão de prática. E já que a gente pratica tanto o outro lado, às vezes se torna um pouco difícil. Mas não é impossível. Com prática, consciência, vontade de ação, a pessoa consegue. Como é que isso é feito na oficina? Esse tratamento do pensamento, né? Essa reeducação para a forma de pensar. Na oficina, como é que é feito? Então, é uma metodologia simples. Aliás, o nosso método, ele é patenteado. E ele é inspirado na psicologia... É o que está presente aqui no livro. É. É. É inspirado na psicologia analítica e na espiritualidade cristã. Consideramos a tridimensionalidade do ser humano, corpo, mente e espírito. Eu, como psicóloga, eu não acredito que só o lado emocional vá levar o ser humano a atingir o sonho da felicidade, do bem-estar. Eu creio que é importante você considerar corpo, mente e espírito, né? Então, quando você considera essas três dimensões do ser humano, você termina chegando a algo mais transcendente. Só para ilustrar isso que você está falando, há um tempo atrás eu vivi uma experiência... Para mim, foi muito feliz. Eu estava muito cansado. Eu estava vindo de uma viagem. E uma pessoa que acompanha a Canção Nova com frequência, um psicanalista já de muitos anos, ele tinha passado por um momento muito difícil na vida dele, que a esposa foi embora e deixou com um filhinho. Então, ficou ele e o garoto. E vou usar as palavras que ele trouxe. Ele disse assim, olha, quando isso aconteceu, eu já era psicanalista há muitos anos. E tudo o que havia na psicanálise não foi suficiente para me fazer sair daquele buraco no qual eu entrei. Se eu não tivesse me aberto à espiritualidade, se eu não tivesse cuidado do meu espírito, eu não teria conseguido encontrar uma saída. Aí ele foi contando a história, como é que aconteceu. Mas eu achei interessante, porque é um profissional da área, uma pessoa que tem todos os instrumentos, que tem um conhecimento de si, talvez até um pouco melhor do que um outro psicanalista pudesse ter, porque ele via de dentro, mas conseguia ver também a insuficiência se fosse tratar apenas as emoções e o físico. Era preciso tratar também espiritualmente. Essa tridimensionalidade é fantástica. É isso que a gente considera no projeto. E como, você perguntou, como é feito isso? Nós usamos histórias. Daí o nome do livro, A Terapia das Histórias. Cada grupo, oficina de emoções, ele tem princípio, meio e fim naquele dia. Embora, quanto mais grupo, quanto mais reunião você participar, cada reunião é completa em si mesma. É completa em si mesma. Então, tem um tema, onde o tema é aberto, normalmente com uma história, e a partir dessa história, as pessoas vão organizar a sua própria história. Então, por isso que o ser humano gosta tanto de novela, porque a novela é uma história. E as pessoas vão se identificando com o personagem, elas vão tirando algum exemplo, e aí o perigo das novelas que, às vezes, não dão padrões de exemplos muito positivos, não é? Porque nós temos necessidade de história para organizar a nossa própria história. Então, o grupo oficina de emoções é assim. É contada uma história, você partilha daquela história, você se identifica com a história, vê o que aquela história tem a ver com a sua. Tem um momento em que é dado dicas, práticas, para a pessoa levar para casa, para fazer com umas tarefinhas. E essas dicas que são dadas ao final de cada grupo, é o pontapé inicial, é o primeiro passo do que a pessoa vai praticar fora dali? É justamente esse incentivo para que, fora das reuniões, ela possa recomeçar um caminho de volta nessa prática ruim que foi fazendo? Pois é, porque... Ao despertar, ao alargar da percepção. Mas aí a pessoa fala, tudo bem, e o que é que eu faço com tudo isso? Exatamente. Né? Porque, às vezes, ali com o grupo, há outras pessoas que estão motivadas. Então, fica fácil a pessoa se entusiasmar, motivar, querer começar. Mas, saindo do grupo, ela vai topar com aquela dificuldade, não é? E ali ela está sozinha. Ela vai ter que, sem ninguém estar vigiando, colocar em prática aquilo que ela aprendeu. É. Aí, normalmente, são três dicas práticas dadas mesmo de forma didática, num papelzinho, né? xerocado, onde a pessoa leva mesmo para casa. Inclusive, nós temos alguns testemunhos de pessoas que colocam essas dicas, né? Esses papeizinhos na geladeira, né? E aí vai colocando na geladeira, vai colocando. E pessoas que, às vezes, tem um marido que está irritado, tem um filho que está chateado, fala assim, olha, vai lá na geladeira. Vai lá na geladeira, escolhe alguma dica para você, porque eu tenho certeza que você vai... São três dicas ao final da reunião? É, o papelzinho, ele tem normalmente três dicas. Dá um exemplo de um papelzinho desse, que tenha três dicas. Aí, a primeira dica, por exemplo, pode ser, olha, observe no seu dia a dia, na sua rotina, o que você está praticando. Sua maneira de falar, sua maneira de se comportar, né? No seu trabalho, na sua comunidade. Uma outra dica, escolha algo simples que você gostaria de se transformar, algo que você gostaria de praticar, né? Se quer mudar algo na sua vida e vai pegar por ali. E pratique naquele dia. Então, por exemplo, durante este dia, eu vou dar... vou cumprimentar todas as pessoas que passarem por mim, né? Então, são coisas tão simples, mas são bem didáticas. E aí, do simples, você termina chegando ao mais complexo. Muito bem. O que é a Casa de Maria? Então, a Casa de Maria, ela é a entidade mantenedora desse grande projeto. Ela surgiu há 20 anos atrás. Nós somos um apostolado leigos. Nós temos um vínculo com a Igreja Católica. Somos missionários, né? Onde a missão da Casa de Maria, e o carisma da Casa de Maria, é contribuir para a paz através do equilíbrio biopsico-espiritual. Através de projetos... Dessa tridimensão que você falou. De programas, é. Onde acreditamos que a paz do lado de fora é uma consequência da paz do lado de dentro. Então, por isso, essa associação, essa instituição, ela investe na cultura da paz, investindo na paz do ser humano. Uma pessoa que está em paz dentro de si não promove a guerra fora de si? Não. A guerra do lado de fora, um dia, aconteceu na cabeça de um ser humano. As guerras, quando elas são declaradas, elas sempre nasceram antes numa reunião dentro de uma mente e dentro do coração. Então, se é dentro da mente dos homens que a guerra começa, também é dentro da mente dos homens que ela terminará e que a paz será possível. Então, a paz começa dentro. A paz começa dentro de cada um. Muito bom. A guerra começa dentro, a paz também começa dentro. As oficinas de emoções, elas ajudam diretamente as pessoas que frequentam lá. Indiretamente, percebe-se os reflexos sobre a família? A família também é ajudada quando alguém, quando um membro seu começa a frequentar as reuniões? Nós temos muitos exemplos disso e isso nos dá força de continuar o nosso trabalho. Pessoas que a família já não aguentava mais, pessoas que iam se separar, pessoas que não se sentiam bem dentro do seu trabalho. E, de repente, elas mudam e, como consequência, elas sinalizam uma mudança também para as pessoas à sua volta e as pessoas, elas terminam também mudando, não é? Porque o mundo está do lado de fora. Se há um caminho para alguém tão perto de mim, há para mim também, não é? É. O exemplo de quem foi beneficiado vai chamando os outros também, não é? Isso começou na minha própria experiência, não é? Porque, pela graça de Deus, eu fundei a Casa de Maria há 20 anos atrás. Eu tenho 20 anos. Tenho. Já é uma menininha, não é? Pois é. Já é uma mocinha. Já é uma mocinha, já. É. Onde eu já era psicóloga, mas eu queria que meu marido mudasse. Eu via muita coisa nele que me incomodava. E eu conversava com ele, o pouco que ele deixava, né, conversar, tentando pedir para que ele mudasse. E ele achava que não tinha nada para mudar. Para ele estava tudo muito bom. E não conseguia ver? Não. As coisas que você percebeu? Aí eu pensei, mudo eu de casa. Não é? E realmente procurei mesmo um advogado para me separar dele. E na época, eu estava procurando emprego para me separar. Eu tinha quatro filhos, pequenos ainda. E num dia de domingo, peguei o jornal, um grande jornal de circulação aqui de São Paulo. No meio das ofertas de emprego, tinha um anúncio sobre uma mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje. E o que mais me chamou a atenção foi a data, a data daquela mensagem. Era daquele ano. Eu não sabia que Nossa Senhora estava aparecendo em Medjugorje, na antiga Iugoslávia, hoje Bósnia e Zergovina. Então, eu procurei saber do que se tratava. E quando eu comecei a ler sobre essas aparições de Medjugorje, eu pude crer que realmente o céu fala com a terra. Então, na hora que eu criei que era Nossa Senhora que estava aparecendo lá, eu dei o segundo passo. Por que ela veio? Para quê? E a primeira frase de Nossa Senhora serviu para mudar a minha vida. A frase que ela disse em Medjugorje, aos videntes, foi Eu sou a rainha da paz. Vim para dizer ao mundo que Deus existe e nele está a verdadeira felicidade. Reconciliem-se uns com os outros. Fizem, nossa, eu quero que meu marido fale baixo, mas eu vivo gritando. Eu quero que ele seja delicado, mas eu nunca mais fui delicada. E o que tem que mudar? Então, a partir dali, nasceu a semente da casa de Maria, que eu nem sabia o que ia dar. E como é que está o seu marido hoje? Não, não me separei. Eu falo para ele que eu não sei como ele me aguentou. Eu casei em 74, são quantos anos de casada? São, vou fazer 40 anos de casado o ano que vem, não é? Olha só. E falo para ele, se tivesse que casar, casaria novamente com ele. Com a sua mudança, ele mudou? Muitas coisas boas que ele tinha, e por eu não permitir que fosse aflorada, muitas coisas foram afloradas. O bem que existe nele, que todo mundo tem, foi aflorado. Entretanto, algumas manias, algumas coisas que me incomodavam, com a idade, em vez de mudar, pioram. Então, olha, um conselho aí para quem está se preparando para casar. Tem coisa que melhora e tem coisa que piora, né? Com o passar do tempo. Mas eu não ligo mais. Eu escolhi olhar o lado bom. E logo passa, sabe? É verdade. Que bom. A gente falando aí das emoções, né? Que estão sempre presentes na vida da gente, que motivam aí muitas das nossas atitudes também, nós percebemos que às vezes a pessoa, ela traz uma doença emocional. Essa doença emocional, ela está ligada à violência, ela está sempre ligada à criminalidade. Como é que é? A maior doença do ser humano atualmente é a doença emocional. Pela Organização Mundial de Saúde, há um prognóstico de que até 2020, e depois isso foi antecipado até 2014, ou seja, o ano que vem, a depressão será a segunda causa de morte do mundo. E é uma doença emocional. É. Só perdendo para as cardiopatias. É uma doença emocional a depressão. Do contrário de que muitas pessoas falam, é falta de Deus, é falta de fé. Não. Depressão é uma doença emocional. Embora exista um tipo de depressão, a depressão endógena, que está ligada ao lado orgânico. Mas isso representa apenas 10% dos grandes... Dos quadros de depressão. Dos quadros de depressão. Mais de 90% dos tipos de depressão é dos tipos de reativa, que é a maneira como o ser humano se relaciona com o mundo à sua volta, com o estresse, com as pessoas, com as frustrações. Então, você mudando essa qualidade de relacionamento e, principalmente, você mudando o pensamento do ser humano para entender a sua história de maneira diferente. Ele vai evitar e superar a depressão. Porque o que eu vejo muito no ser humano é uma briga com o seu passado, sabe? O ser humano briga direto com o seu passado, no inconformismo, numa revolta, numa mágoa, num sentimento de culpa horrível. Enquanto você não aceitar a sua história, você vai continuar assim. Mas, depois de aceitar, é necessário dar um segundo passo. Você se adaptar com criatividade a ela. Quando a pessoa aceita a própria história, ela tem condições de transformar essa história? Usar o que aconteceu em seu favor atualmente? Mudando o quê? Os pensamentos. Os pensamentos. Mudando a maneira de pensar sobre o fato, você muda a maneira de sentir. Então, quando você sai da sua postura e se coloca no lugar do outro, você vê que não é nada pessoal, que apenas você recebeu parte também da história do outro a seu favor. E isso é um momento de cura. O que agrava essas doenças, olhando para o passado, até porque no livro é a terapia das histórias, conta-se histórias para se curar também as histórias. O que se percebe como agravante são as violências, são as criminalidades que aconteceram no passado, ou existem muitos outros fatores? O passado realmente é muito significativo no ser humano. É preciso você curar a sua história, estar de bem com a sua história, para você ter condições de ser feliz no momento presente. Porque se você não está de bem com a sua infância, com o seu professor, com o seu pai, com a sua mãe, com aquilo que você fez, com aquilo que eles te fizeram, inclusive abusos sexuais, sabe? Isso daí é muito comum. Mais do que a gente possa imaginar, mas as pessoas que sofrem isso, elas ficam em uma angústia terrível. Não conseguem elaborar isso. Não conseguem. Então, tudo isso vem à tona no dia a dia. Quando você está se relacionando com outras pessoas, em um outro cenário, mas abre-se janelas. O inconsciente a todo momento abre janela. Onde o presente, ele se reporta ao passado. E se esse passado está curado, nossa, isso você pode progredir, mas se não está... Quando você fala, Maria Salete, de aceitar a própria história, o que é... A gente trabalhou aqui no nosso bate-papo algumas palavras que são tomadas como sinônimo uma da outra e não são. Como, por exemplo, simplicidade e facilidade. O que é aceitar o passado e o que não é aceitar o passado? Porque, às vezes, a gente confunde. A gente acha que aceitar o passado é isso e não é. E, às vezes, a gente acha que não está aceitando o passado e já aceitou. O que é aceitar a própria história e o que não é aceitar a própria história? É, é aceitação e logo depois vem a adaptação. Aí, a gente tem, para ilustrar isso de modo bem didático, bem prático, é a questão da ostra. Em que ela está lá, no fundo do mar, de repente, ela abre-se para comer algumas ervas, algumas algas e vem um grãozinho de areia, um intruso que entra nela e toca o seu corpo frágil e ela tenta expulsar e tenta expulsar e não consegue. Tantas coisas tem na nossa história que a gente não gostaria de ter e tentamos nos livrar como um grãozinho de areia e ele chegou para ficar. O que a ostra faz? O mecanismo inteligente. Ela gera um líquido chamado nakar, onde esse líquido, aos pouquinhos, vai envolvendo aquele grãozinho e dali, algum tempo, ele endurece e produz a pérola. Então, é assim. Nós podemos, na adaptação, na aceitação e na adaptação da nossa história, criar pérolas com aquilo que mais sofre, aqueles grãozinhos de areia, que de alguma forma ainda nos arrancam algumas lágrimas. Tá bom, que bom. Fiquei feliz aqui de poder conversar com você um pouco sobre a cura das emoções, na oficina das emoções. E quero apresentar aqui o seu livro, que é justamente aquela metodologia que você falou e está presente aqui neste livro, não é isso? Você me disse que cada capítulo aqui é praticamente uma reunião. Um grupo. Um grupo daqueles. Mais ou menos uns 30 que tem aqui, não é? Trinta capítulos. Chamado A Terapia das Histórias, da doutora Maria Salete de Assis Silva, porque todos têm direito a um final feliz. O que a gente conversou aqui e mais algumas coisas e aprofundando esses assuntos, a pessoa vai encontrar aqui nas páginas desse livro. O que mais ela vai encontrar aqui? Então, eu gostaria também, eu sei que o nosso tempo já está acabando, o livro é muito importante, a pessoa vai aprender a reorganizar a sua história com cada historinha do livro, vai falar para padres, educadores, pessoas da área de saúde, que é possível implantar um grupo na paróquia, numa associação, numa escola, numa penitenciária, numa UBS, porque já temos em todas essas instituições e todo o nosso programa é gratuito. O preço é... Gratuito. É. O preço é a vontade da pessoa. É lógico que entra em contato com a nossa casa, nós vamos dar todas as condições, todo o material da formação e aí a gente vai multiplicar essas oficinas de emoções. Eu gostaria muito que esse encontro suscitasse, Márcio, no coração, de algumas lideranças, esse convite para implantar um grupo oficina de emoções, porque aí juntos nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Como é que a pessoa pode entrar em contato para ter mais informações? Pelo site ou pelo telefone. O site é o www.oficinademocões.org.br ou o telefone 011-3271-9315. 3271-9315. Doutora, muito obrigado. Obrigada a você. E o livro é seu. Muito obrigado. Por favor, não vá sem antes, depois fazer uma dedicatória para mim. Nós estamos encerrando o Papo Aberto de hoje. Obrigado por sua presença. Em mais essa noite, juntinho aqui da gente, nesta mesa e juntinho da Canção Nova também. E não esqueça da promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Esta obra é mantida pela generosidade de pessoas que, como você, acreditam nesse apostolado, acreditam nesse trabalho e colaboram. Muitos colaboram como sócio, se inscrevendo e todos os meses oferecendo a sua colaboração, porque querem evangelizar junto com a Canção Nova. Outras pessoas não se inscrevem como sócio, mas sempre dão um jeitinho de ajudar. Nesta promoção, quero apresentar para você, nesse mês de outubro, nós estamos aqui com um mix de pregações Família Fonte de Amor, palestras de Salete, Padre Jonas Abib, Padre Fábio de Mello e bônus aqui do Padre José Augusto, Mazinho e Celiane, e também tem aqui uma palestra minha para você. Está certo? Família Fonte de Amor. São pregações, são reflexões a partir da Sagrada Escritura que têm o poder de transformar a vida da gente. E ao adquirir no valor de R$ 25,00 esse DVD, você está patrocinando esta obra. Deus abençoe seu fim de noite e nos vemos na nossa próxima segunda-feira em mais um Papo Aberto. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti